Seja muito bem vindo seja muito bem vinda a mais um vídeo do canal cartas do cigano e hoje trazendo aqui pra vocês mais um montinho tá mais um jogo dos três montinhos aí pra vocês escolherem é pra vocês verem tá bom e hoje o nosso tema é o seguinte o que bloqueia meus caminhos porque eu não avanço porque minha vida não caminha não anda né então vamos fazer aqui uma tiragem ver né porque o que está bloqueando aí os seus caminhos vamos saber aí o que é que de fato está acontecendo se você já gostou do tema tá não se esquece de se inscrever no nosso canal a sua inscrição é muito importante pois através dessa inscrição que você me apoia tá me apoia me me dá um apoio me dá uma força para que eu possa tá continuando né gravando mais vídeos pra você está trazendo mais e mais conteúdo mais vídeos com orações é tiragem de cartas a rituais magia está bom então é se inscreva o nosso canal se você já é inscrito meu muito obrigado agradeço de coração não se esqueça também de ativar as notificações para receber os nossos vídeos sempre primeira mão e deixar seu like para ajudar na divulgação desse vídeo a se você desejar também você pode fazer uma consulta tá particular meu contato está na descrição desse vídeo caso deseje você pode acessar o nosso site www.cartasdocigano.com.br e também por lá você pode agendar sua consulta conosco tá bom então vamos lá né vamos ver aí o que é que de fato atrapalha em nosso a a tua vida tal que é que vem te atrapalhando por que você não avança né porque as coisas não avançam então vamos fazer aqui a tiragem né e vamos ver o que está acontecendo tá bom vai mentalizando essa pergunta nesse tema tá e vai a pensando aí positivamente para que você possa ter uma resposta das cartas sobre essas questões na tua vida tá bom então vamos ver aí vamos embaralhar aqui as cartas e vamos ver o que as cartas nos dizem a respeito deste tema bom então que bloqueia meus caminhos que me bloqueia né porque que eu não avanço temos aqui então aí o montinho de número 1 montinho de número 2 e o montinho de número 3 você vai olhar você vai observar tá atentamente vai mentalizar esse tema essa pergunta né e vai aí se quiser né dar uma pausa nesse vídeo para poder mentalizar direitinho aí a montinho desejado tá bom o motivo de número 1 2 e 3 pensou então vamos lá vamos começar aqui pelo montinho de número 1 vamos ver o que que atrapalha né o que está bloqueando aí a tua vida tá bom bom esse bloqueio ele pode estar sendo ocasionado tá por alguém tá por alguém por alguém do teu passado pode ser pode ser um amor tá alguém que você se relacionado no passado alguém que você não morou alguém que você noivo ou alguém que passou pela tua vida e foi né especificamente nessa área amorosa tá essa pessoa de certa forma ela te emana uma uma carga energética negativa tá pra que pra bloquear principalmente na tua parte amorosa tá pra que as coisas não foi na parte amorosa pra que você não encontre ninguém né pra que você fique só então eu vejo pra muitos de vocês que escolheram aí o montinho de número 1 as cartas me sinalizando isso que esse bloqueio esse avanço que você não está tendo ele se deve né a certos tipos de energias a certos tipos de coisas que foram feitas tá anteriormente por alguém do teu passado por alguém que você se relacionou de forma amorosa a pessoa ela pode é pode ter feito a magia pode mas a maioria dos casos o que acontece a pessoa ainda fica colocando ainda ideias é a pensamentos negativos emanando negatividade para que você não progrida para que você não saia a pessoa não segue a vida a pessoa ainda fica te amarrando te segurando entendeu então isso pode acontecer sim tá isso pode atrapalhar principalmente pra você que tem muita coisa aí pendente na vida amorosa pode ser que seja por conta de alguém do teu passado alguém que foi um namorado ou namorada alguém que passou pela tua vida e mesmo que não tenha feito alguma magia alguma coisa aí para te atrapalhar em futuras relações né mas é coloca negatividade coloca aí tudo que você tenta fazer sempre essa pessoa tá lá de olho de ouro colocando olho grande colocando inveja e até mesmo fazendo tentando fazer com que a o deus próximos relacionamentos não deem certo então eu vejo que você pra muitos de vocês que esse bloqueio ele está vindo diretamente de alguém que você se relacionou no passado em especial alguém que você passou um bom tempo aí no relacionamento tá bom então a procura se firmar procura tomar um banho uns banho está de ervas a procura fazer aí um acender uma velha um anjo de guarda tá procura se firmar se proteger dessas energias negativas bom o que que acontece na tua vida tua vida hoje tá pra você que escolheu que a escolher um monte de número 2 tá a tua vida ela está um pouco conturbada né um pouco desorientada um pouco confusa né você tá meio confuso então o que tá bloqueando aí tá repito na maioria dos casos são pessoas tá pessoas que estão né fora da tua vida que tem inveja que tem a raiva de você de certa forma vamos dizer assim tá que quer né destruir o que você tem que é tomar o que você tem tá bom então o motivo das coisas estarem travados bloqueados não andarem pra você é isso são pessoas que podem estar no teu em volta de você no teu dia a dia tá emanando também negatividade mais ou mais é de olho nas tuas coisas de olho no que você tem tentando te tirar o que você tem tá isso se chama o que inveja pode sim ter inveja na tua vida tá pode sim pessoas que tentam mentir pra ti tá te colocar em situações difíceis então os bloqueios que tem aí na tua vida eles acontecem principalmente por conta disso tá bom disso aí na tua vida então tenta eliminar da tua vida esse tipo de gente esse tipo de gente que quer o teu mal que quer tirar tuas coisas que quer né que tem somente interesse de é do que é teu tá bom às vezes até no relacionamento mesmo que você tá se relacionando com alguém a pessoa você tem o sonho de crescer mas a pessoa não tem a pessoa te puxa pra baixo tá bom então é momento de mudar é momento de sair dessa tá bom senão você vai continuar a vida toda sofrendo tá bom bom então vamos lá tirei já as cartas aqui do monte de número 3 para adiantar né e temos aqui então o número 3 monte de número 3 o que que tá bloqueando a tua vida o que é bom eu vejo para muitos que os bloqueios eles se dão por motivos espirituais tá espirituais você ainda não se conscientizou tá da tua espiritualidade é aquele tipo de pessoa que dorme acorda sem fazer oração sem procurar se proteger se defender né da negatividade emanada pelas pessoas e principalmente se proteger né e se fortalecer e abrir os caminhos os seus caminhos eles só vão ser abertos tá você vê que tá bloqueado tá bloqueado realmente tá aqui mostrando aqui ó tá bloqueado realmente a tua vida tá sim se fortalece procura se firmar afirmar com a espiritualidade procura a rezar mais está mais estonia com deus pra que pra que você possa superar tá isso não é difícil de superar não é muito sim muito fácil e outra vez também muitos de vocês aí que escolheram um último número 3 novamente a alguém está bloqueando aí a tua vida pode ser um teu teu relacionamento pode ser a pessoa que você está se relacionando pode sim às vezes você está relacionando com alguém mas a pessoa ela te suga tanto com a energia tuas forças que você fica fraco fica sem força fica desanimado fica sem ânimo para poder viver tá bom então sai dessa levanta tua autoestima levanta teu astral se fortalece reza procura estar em comunhão com a espiritualidade principalmente tá não deixe se levar se tornar pela negatividade dos outros tá bom então pra muitos de vocês que escolheram aí os montinhos da montinho de 1, 2 e 3 sempre essas questões de bloqueios elas não estão somente relacionados a você mas sim há muitas pessoas de fora então por muita coisa que você passa não se avança você não avança porque as pessoas têm ainda essa mania essa essa coisa de não quererem o bem do outro né e assim travar trava não só a vida deles não trava nessa vida dele não da outra pessoa as coisas não evoluem tá então pra você também né que você vive a vida e não está dando certo também analise para e pense que também você também pode estar emanando alguma coisa negativa para outra pessoa e trazendo esses bloqueios tá bom então esse é o conselho que eu tenho pra dar pra vocês espero que vocês tenham gostado da tiragem se gostou deixa seu like tá se inscreve no nosso canal para receber os nossos vídeos sempre em primeira mão precisa o que precisa clicar no sininho né para poder ativar as notificações tá bom então não esquece sua inscrição é muito importante pois assim você me apoia para que eu possa continuar produzindo mais e mais vídeos para vocês de forma gratuita tá bom já sabe né se quiser pode me chamar aí tá aí meu contato na descrição ou então acessar meu site www.cartasdocigano.com.br e agendar então aí a sua consulta tá bom então meu muito obrigado a vocês que assistiram esse vídeo espero vocês no próximo vídeo um grande abraço e até lá tchau e aí E assim ficou pronto.